Esse ano, nós estamos permitindo que todos os serviços do Impulso de Renda possam ser acessados na página da Receita, por exemplo, entrando com a sua conta GOS.BR. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Pois bem, com toda certeza você tem conhecimento, você que é contribuinte, que todo ano você tem que fazer a sua declaração junto à Receita Federal. Pois bem, e essa obrigação já começou. E nós buscamos detalhes da importância de você ter o devido cuidado com o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da própria Receita Federal, que é o Dr. José Carlos Fernandes. Uma entrevista muito esclarecedora que eu convido você para acompanhar. Eu sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil, e está fazendo este convite a você. A pergunta é a seguinte, as pessoas que infelizmente faleceram no ano passado, e evidentemente que teriam, uma vez viva, de declarar o seu Imposto de Renda. Mas como o infortúnio aconteceu, qual é a responsabilidade dos parentes em torno da declaração dessas pessoas que foram a óbito, Dr. José Carlos? Sim, bom dia a todos mais uma vez. A apresentação da declaração do Imposto de Renda, ela não leva em consideração se a pessoa está viva ou está morta, e sim se ela recebeu rendimentos, se ela possuía condições no ano passado, condições de obrigatoriedade de entrega. Então, os itens que definem obrigatoriedade de entrega não definem se é em função da pessoa que está viva, morta, até acima de 70, 80 anos, ou ser o recém-nascido. Então, se ela estiver enquadrada em uma das situações de obrigatoriedade, ela terá que apresentar a declaração do Imposto de Renda, sim. Então, cabe aos herdeiros, aos parentes, fazerem essa declaração no caso do óbito ou do inventariante, se for aberto o inventário. Então, se for aberto o inventário, o inventariante tem que fazer a apresentação da declaração do Imposto de Renda. Senão, esse ônus acaba caindo em cima dos parentes. Claro que, se não houver atingidos limites de obrigatoriedade, a pessoa não precisa apresentar a declaração do Imposto de Renda. São os limites ou o limite de obrigatoriedade, doutor José Carlos? Então, vamos lá. Um dos limites de obrigatoriedade é ter recebido, ano passado, enquanto essa pessoa viveu o ano inteiro, se ela morreu, de repente, somente esse ano, rendimentos tributáveis, que são salários, aluguéis, pensão, acima de R$ 28.559,70. Então, se no ano passado a pessoa viva ou morta acima de R$ 70 ou abaixo de cinco anos de idade, recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, ela está obrigada a apresentar. Uma outra obrigatoriedade é quando ela recebe rendimentos isentos ou, então, com tributação exclusiva na fonte, que, por exemplo, fundo de garantia, rendimentos da poupança, rendimentos de algumas aplicações financeiras, se isso aí que ela recebeu de rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte ultrapassar a R$ 40.000, ela também está obrigada a apresentar a declaração, independente da situação de viva ou morta, independente da idade ou independente do tipo de profissão que ela exerce. São cerca de oito itens, não vale a pena ficar entrando em cada um deles aqui, mas são cerca de oito itens que estão em uma instrução normativa número 2065, que define lá quais são as situações em que a pessoa está obrigada. Por exemplo, uma muito comum é a pessoa ter operado em Bolsa de Valores ano passado. A legislação, ela fala assim, é a pessoa que operou em Bolsa de Valores, Mercadoria e Futuros no ano passado, em qualquer valor. Então, se você comprou ou vendeu alguma coisa na Bolsa de Valores ano passado, em 2021, está obrigado a apresentar a declaração do Imposto de Renda. Entendo. Quer dizer, a Receita tem elencado ou elencada a relação das principais dúvidas do contribuinte no ato de preencher ou, pelo menos, de preparar sua declaração de rendimentos, doutor José Carlos? Sim, sim. Anualmente, a Receita vem publicando perguntas e respostas, que é uma espécie de manual, mais de 600 perguntas respondidas. Esse ano, essa publicação deve estar sendo liberada hoje ou amanhã, com todas essas 600 e poucas perguntas respondidas. E aí, nesse ano também, na página da Receita, teremos uma novidade que é o Perguntas Frequentes, que são aquelas que mais aparecem no nosso centro de atendimento. Então, foram selecionadas ali umas 50 perguntas, que são aquelas que todo mundo costuma procurar a Receita, quem está obrigado a apresentar, qual é o prazo de entrega, onde é que eu posso fazer a declaração. Então, nós selecionamos cerca de 50 perguntas e terá um acesso facilitado lá na página da Receita, chamado Perguntas Frequentes. Além, é claro, desse Perguntas e Respostas, com 600 perguntas respondidas. Nós estamos conversando com o doutor José Carlos Fernandes, que é o Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal. O senhor também conversa, doutor José Carlos, com o nosso editor da Agência Brasil, o Aécio Amado. Vamos lá, Aécio. Bom dia, doutor José Carlos. A minha pergunta é a seguinte. A Receita tem modernizado muito, tornado online, muitos serviços que ela oferece, principalmente o serviço do Imposto de Renda. E eu gostaria de saber, ainda tem, a Receita ainda oferece o serviço presencial da pessoa ter que ir na Receita, tirar algumas dúvidas, que não seja por meio da internet ou telefone? Olha, não há condições de se negar atendimento a ninguém. A Receita, ela está sempre recebendo as pessoas. Porém, nessa época de pandemia, nessa época de isolamento social quase que obrigatório, embora os números estejam bem melhores, a Receita passou a oferecer uma série de serviços. Eu diria que todos os serviços hoje podem ser feitos pela internet. Esse ano, nós estamos permitindo que todos os serviços do Imposto de Renda possam ser acessados na página da Receita, por exemplo, entrando com a sua conta Gov.br, a conta que a pessoa usa para tirar a caderneta de vacinação, para pesquisar lá os valores de crédito do Banco Central. Então, essa conta Gov.br, se a pessoa entrar na página da Receita com essa conta, ela vai ter todos os serviços. O que eu digo de todos os serviços? A cópia da declaração dela de todos os anos, cópia do recibo de entrega, que é um dos bastantes demandados, a verificação de pendência de todos os anos da declaração, a emissão de DAF, se ela recebeu alguma multa, vai ter lá também a multa. Isso vai poder ser feito pela página da Receita ou até mesmo pelo celular, no aplicativo Meu Imposto de Renda. Então, cada vez menos há necessidade de comparecer presencialmente em alguma unidade da Receita Federal. Essas perguntas e respostas que eu acabei de citar, ele basicamente tem todas as respostas possíveis, que já foram elaboradas, com o esclarecimento de como proceder. Cada vez menos há necessidade de comparecimento, de ter que se deslocar até a Receita Federal. Doutor Zé Carlos, também está conosco o nosso âncora em São Paulo, Anchieta Filho, também conversa com o senhor. Vamos lá, Anchieta. Muito obrigado, Walter. Bom dia, doutor Zé Carlos. Doutor Zé Carlos, eu acho que uma ferramenta que ajuda muito o contribuinte é o gov.br. Eu uso essa ferramenta e você... O andamento da declaração que está sendo processada, você entrou na malha fina, isso pode ser mais um aliado do contribuinte, o gov.br, não é, doutor? Exatamente, Anchieta. Esse ano, por exemplo, todos os serviços vão estar disponíveis com o gov.br, entrando na página da Receita. E no app Meu Imposto de Renda, se você entrar e baixe o app lá na loja da Google, da Apple, entra com a sua conta gov.br, você vai ver ali todas as suas declarações entregues. Você vai poder ver a cópia dessas declarações no seu celular, ver o número dos recibos de entrega, verificar se tem alguma pendência, algum DARF que não foi liquidado, tudo isso pelo celular, desde que você entre com a sua conta gov.br, nos níveis que autorizam esse tipo de interação, que é o nível ouro ou prata. O nível bronze, a legislação não permite que ele tenha acesso a dados sigilosos. Então, por exemplo, se você acessar pelo aplicativo usando uma conta no nível bronze, você não terá acesso a todas essas informações. Você vai poder fazer essa declaração normalmente, mas não poderá, por exemplo, verificar situação de declarações anteriores, consultar recibos e tudo. Então, é importante que a pessoa tenha, quem ainda não tem a sua conta gov.br, que abra, são vários serviços que o governo tem oferecido nesses últimos anos. E, se possível, tente evoluir a sua conta para os níveis mais altos, que é o nível ouro ou prata, para ter acesso a toda a completude de serviços. O senhor também conversa com o nosso âncora nacional do Rio de Janeiro, o doutor José Carlos, o César Fatioli. Vamos lá, César. Obrigado, Walter Lima. Eu gostaria de saber se a avaliação é de que tem melhorado a qualidade das declarações e das informações prestadas pelas empresas aos contribuintes, como desde os rendimentos do trabalho assalariado até participações em ativos financeiros, e se a principal dificuldade é o cálculo das deduções, onde tem mais discrepância diz respeito a despesas com saúde, principalmente, porque não tem limite, né, de desconto e de educação. Onde é que pega ainda para que não seja ainda necessário prestar esclarecimentos adicionais? Ok, César, a pergunta é bem interessante, né. A Receita Federal, ela utiliza informações de terceiros, né, das fontes pagadoras, dos bancos, das instituições todas, para confrontar as informações que o próprio contribuinte apresenta. Então, quando um cidadão apresenta uma declaração de imposto de renda, ela terá seus valores validados com as informações que terceiros prestaram. Isso, com o passar do tempo, tem feito uma melhoria nos serviços, nas declarações apresentadas por esses terceiros, porque eles sabem que estão incomodando os seus clientes. Por exemplo, o plano de saúde que antigamente enviava uma informação incompleta. Esse plano de saúde, encaminhando informações incompletas, vai fazer com que todos os seus clientes tenham problemas na Receita Federal. Então, os planos de saúde melhoraram sensivelmente a qualidade da informação que estão passando para a Receita Federal. Não só os planos de saúde, mas todas as empresas, todas as declarações que a Receita solicita, vêm passando por essa melhora. Então, isso faz com que realmente a informação venha de uma forma melhor. Segundo o aspecto da sua questão, de respeito à questão das despesas declaradas pelos contribuintes. Sim, os contribuintes também estão ficando mais atentos, porque eles sabem que não adianta inventar uma despesa. Não adianta inventar uma despesa médica, porque alguém vai ter que confirmar aquela despesa. Então, se eu coloco aqui que eu recebi, que eu paguei um médico no valor de tanto, esse médico vai ter que dizer que recebeu. Se eu digo que eu paguei no hospital tal um valor de tanto, o hospital vai ter que dizer que recebeu. Então, isso vai fazendo com que a declaração passe a ficar mais redonda, tanto pelo lado de quem está declarando, da pessoa física, do cidadão, quanto das empresas. Esse cruzamento é fundamental e tem feito com que a qualidade das informações que têm chegado para a Receita Federal tenha melhorado bastante. Será que possamos encerrar, Doutor Zé Cá? Até sabemos que hoje a imprensa está buscando justamente o senhor para realizar entrevistas. Então, vamos ser breves aqui. E já para encerrar, restituição será feita via PIX também. E outra questão também que eu deixo para o senhor, se possível, nos responder. A questão de que forma o contribuído tem que ter os devidos cuidados para não cair em golpes, Doutor Zé Carlos. Vamos lá. A restituição, quando você tem direito à restituição na sua declaração, até então você informava o banco que queria receber, a agência e a conta. A gente percebeu que muitos contribuintes acabavam errando nesse momento. Botavam uma conta que não existia ou uma agência que nem existia naquele banco. E essa restituição ficava parada lá na instituição bancária, esperando o contribuinte comparecer. Esse ano, é possível ainda informar a agência, a banco e a conta que você quer receber. Mas terá uma nova opção, que é receber por PIX. Se ele optar para receber por PIX, e nesse caso tem que ser a chave PIX CPF, não vale chave PIX e-mail nem telefone, é a chave PIX CPF, ele não precisa informar mais nada. Ele simplesmente diz, quero receber por PIX. E depois, na instituição bancária que ele tem, ou antes, ele elege para onde vai apontar a chave PIX CPF dele. Então, ele não tem mais como errar no preenchimento da declaração, quando dá informação da conta para crédito da restituição. Na verdade, ele não informa a conta, ele informa só, eu quero receber por PIX. Claro, a opção por PIX, ela não é obrigatória, ela é estimulada porque evita erros, né? Mas ela, quem desejar ainda, ah, não, eu quero informar aqui meu banco, digitar minha agência, digitar minha conta, continua podendo. Agora, há, esse ano, essa possibilidade de ela dizer, não, quero chave PIX CPF, pronto. Ele não precisa nem informar o CPF, que é o próprio CPF da declaração. Então, isso evita, realmente, muitos erros de preenchimento. A outra questão era com relação aos cuidados. A gente tem visto, nesses anos, que o principal problema no preenchimento das declarações, e que geram balha fina, é a falta de atenção na hora de preencher a declaração, na hora de transportar os valores. Então, a pessoa recebe lá aqueles comprovantes, e na hora de digitar, inverte o número, bota um CPF que não está correto, ou um CNPJ, ou bota um valor errado, como essas informações vão ser confrontadas, se elas estiverem erradas, vai dar uma diferença. E é isso que gera a malha fina. Então, temos estimulado bastante o uso da declaração pré-preenchida, que esse ano começa dia 15 de março, e com o GOV-BR, para evitar, justamente, esses erros de preenchimento. Na declaração pré-preenchida, você vai entrar ali no seu celular, com o seu GOV-BR, e vai clicar lá, iniciar a declaração com a pré-preenchida. E, na hora, já vai buscar esses pagamentos, seus rendimentos, tudo o que tem na base da Receita Federal a seu respeito, ele já vai montando ali na tela para você. Então, você só tem que comparar com os comprovantes, verificar se está tudo certo, se estiver errado, fazer as correções devidas, transmitir a declaração. Isso a gente espera que tenhamos menos erros, menos problemas de preenchimento. Abriu o prazo final, sem qualquer chance de avançar para outra data, não é, doutor José Carlos? A gente acredita que não há necessidade de uma prorrogação de prazo. A gente está começando agora dia 7, vai até 29 de abril. Tivemos um pequeno atraso agora no início, em função dessas novidades todas que a Receita preparou para esse ano, e também em função da mobilização da categoria, que vem desde o ano passado. em favor da regulamentação do bônus de eficiência é nosso. Então, a gente teve um início um pouquinho mais para frente. E eu não acredito que haja necessidade de uma prorrogação no prazo. Hoje a gente tem meios digitais de consultas, informações. A declaração pré-preenchida permite que o contribuinte já tenha quase todas as declarações, todas as informações da declaração montadas ali na frente dele. É possível consultar comprovantes de rendimento pelo portal do ECAG também. Então, não acredito numa necessidade de prorrogação do prazo. Doutor José Carlos Fernandes, Supervisor Nacional do Programa do Imposto de Renda da Receita Federal, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Agradecemos pela gentileza e a atenção, doutor José Carlos. Obrigado, Volta pela oportunidade. Vamos fazer a declaração com calma. Vai dar tudo certo novamente. Com certeza. Um bom dia para o senhor. Muito obrigado. Bom dia. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.